Então pela primeira vez eu vou ouvir, gente, o meu samba Show do Cabochu É só dar um apitinho assim? É, Terezinha? É isso aí Com licença, deixa eu dar um apitinho aqui, ó Unidos o Cabochu, gente, primeira mão Olha o show da Xuxa aí, gente! Vamos embora! Se meu céu é azul, no manto branco encontrei a paz Minha Cabochu, derramando emoções demais Alô, meu povo ao Brasileiro! Olha a Cabochu aí! A rainha e sua corte no carnaval Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau, tchau A rainha e sua corte no carnaval Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau E a mais uma diz o que era? Era uma vez ou dois Com a história desde o prédio Uma depois de guerra se derruba Contagiou, gente, o sonho total Ela demonstrou de alegria E a alegria E o seu poder E o que é falado A ilusão A ilusão Onde cabelo tornado Boa mão na brisa Na imaginação Na viagem Na viagem cantada Numa força do rato Em Porto, em Porto O dragão doce, o século e o vidro E os mortos, os mortos, o de rosa Em Porto, em Porto O império do Brasil Mas é essa, tem essa Que vai sua ação A vida é um burro A lua é de cristal A Cabochu é um planeta A Cabochu é um planeta Que é um sol E a lua é de larejo Com o milhão Com o milhão de flores A Cabochu Vem buscar o que A cantora desse rio Porto, o arco Porra bem sua nave do sol A sua charela Melhor de coração Para o cantinho de altinho Ela canta com a cana emoção A raiz sua gola no carnaval Beijinho, beijinho Tchau, tchau, tchau A raiz sua gola no carnaval Beijinho, beijinho Tchau, tchau E a lua é de cristal Tchau Tchau, tchau A elusão e o lago, pome cabelo dourado O amor na pista, na ilha e na viagem Na viagem cantada de uma força durada Encontro, encontro, o dragão do sucesso Eu vejo os namoros, portos, portos, portos e rosa Poder nenhum, no inferno eu tô Embaixinho, mas essa, sem essa, debaixo a tal A vida é o do, da lua é de cristal A capucho é o planeta triunfal Viral e ex-alienica, hoje nessa, sem essa, debaixo a tal A vida é o do, da lua é de cristal A capucho é o planeta triunfal Viral e ex-alienica, outro bilhão Outro bilhão de flores A capucho vem postar o quê? A tragedia desse livro, o povo Voando, 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 em sua nave de ilusões A chucha, alegra, vilão de coração Para o quê? Para o país de incelte Ela canta, corretela e voa A raiz sua morte no carnaval Petinho, petinho, tchau, tchau A raiz sua morte no carnaval Petinho, petinho, tchau, tchau E era, era o Por uma vez, para esse mar O mar de conigas e tudo O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.